Aqui vem o Boom Shakalaka! Não tem um anel de campeão Eu fiz uma seleção aqui dos melhores 10 jogadores Mas antes de ir para essa seleção dos 10 melhores Eu vou mostrar essa tela aqui Com o corte que eu fiz São os jogadores que ficaram de fora do top 10 Digamos que sejam os jogadores que estão entre o 11º e o 20º lugar Aqui na tela eles não estão em nenhuma ordem Na verdade eles estão em ordem alfabética Walt Bellamy, Alex English, Aris Gilmore, Grant Hill, Bernard King, Bob Lanier Reggie Miller, Chris Mullin, Dikemi Mutombo e Chris Webber Esses são os jogadores que ficaram por muito pouco de fora do meu vídeo Agora sim eu vou falar dos 10 primeiros colocados Segundo meus critérios pessoais Os 10 melhores jogadores da NBA que não foram campeões Então vamos lá! Começando com o 10º lugar O 10º lugar é Tracy McGrady Tenho uma curiosidade em relação ao T-Mac Até muito perto do final da carreira dele Ele tinha ido apenas 8 vezes para os playoffs E perdido as 8 vezes Isso incluindo Toronto Raptors, Orlando Magic, Houston Rockets E Atlanta Hawks Em 2009 os Rockets passaram da primeira rodada dos playoffs Mas o Tracy McGrady estava machucado E ele não atuou naqueles playoffs Parecia que a carreira do Tracy McGrady estava fadada A ele ser aquele jogador que nunca passou da primeira rodada dos playoffs Até que em 2013 ele foi contratado pelo San Antonio Spurs Para ser aquele jogador lá do finzinho do banco de reservas Que só entrava nos finais da partida Graças a essa campanha ele passou da primeira fase Ele passou das semifinais Ele passou das finais da Conferência Oeste E chegou às finais da NBA Mas o San Antonio Spurs acabou perdendo para o Miami Heat Então o Tracy McGrady é um não campeão da NBA Que ocupa o 10º lugar aqui no meu ranking O nono colocado é um jogador com grandes laços Com o San Antonio Spurs também George Gervin Ele chegou nove vezes aos playoffs Vocês podem estranhar ali que na primeira rodada Ele tem zero vitórias e quatro derrotas Mas mais para o início da carreira dele Ainda não existia essa primeira rodada Os times já começaram na semifinal da Conferência Nesses nove playoffs que ele disputou Em três deles ele chegou nas finais da Conferência Mas perdeu as três George Gervin nunca chegou às finais da NBA O George Gervin já foi quatro vezes líder da NBA Em pontos para o jogo e que eu já fiz um vídeo falando Do duelo dele com o David Thompson Para o melhor pontuador da NBA No final da década de 70 Mais uma vez fazendo propaganda desse vídeo Tem um link aqui em cima para vocês clicarem Caso ainda não tenham assistido Oitavo lugar do meu ranking dos jogadores Não campeões da NBA é de Patrick Ewing Ele chegou 14 vezes aos playoffs Veja ali, na primeira rodada ele ganhou 11 e perdeu 3 Nas semifinais dessas 11 vezes que ele chegou Ele ganhou 4 e perdeu 7 Nas finais de Conferência Nas quatro vezes que ele chegou Ele ganhou 2 e perdeu 2 E nas finais da NBA Ele teoricamente chegou 2 vezes e perdeu as duas Mas nas finais de 99 Ele estava machucado e não jogou contra o San Antonio Spurs Por isso que o recorde dele está com 0 vitória E 1 derrota As outras duas vezes que ele quase chegou às finais da NBA Foram em 93 Quando os Knicks perderam para o Chicago Bulls Que viria a ser o campeão da NBA naquele ano E em 2000 para o Indiana Pacers de Reggie Miller Que também chegariam às finais da NBA Mas perderiam para o Los Angeles Lakers O sétimo colocado na minha lista é Nate Thurmond Ele que foi 7 vezes ao estar Ele teve média de 15 rebotes por jogo na carreira Ele tem o primeiro quadruple, double, quadruplo, duplo da história da NBA Ele chegou duas vezes nas finais da NBA Com o San Francisco Warriors Antigo Golden State Warriors Em 64 e em 67 Mas perdeu ambas as vezes O sexto colocado é Steve Nash Duas vezes MVP Ele chegou 4 vezes nas finais da Conferência Oeste Uma com o Dallas em 2003 e 3 com o Phoenix Suns em 2005 e 2006 Os anos que ele foi MVP E também em 2010 e perdeu as 4 vezes Steve Nash, um jogador que é 2 vezes MVP Chegou 4 vezes nas finais da Conferência Oeste E nunca ganhou Portanto, nunca chegou sequer às finais da NBA O quinto colocado é Dominic Wilkins Ele que é praticamente um Chris Paul Das décadas de 80 e 90 Porque ele sequer chegou a finais de conferências Das 10 vezes que ele foi para os playoffs Ele ganhou 3 e perdeu 7 na primeira rodada Dessas 3 vezes que ele passou Ele perdeu as 3 nas semifinais da Conferência Oeste E depois de 12 temporadas e 9 All-Star Games Atuando pela Atlanta Hawks Ele jogou um pouquinho nos Clippers Jogou um pouquinho nos Celtics Jogou um pouquinho nos Sports E jogou um pouquinho no Orlando Magic Mas ele não conseguiu realizar esse sonho De ser campeão da NBA Quarto colocado no meu ranking Alan Iverson Ele chegou 8 vezes aos playoffs Passou 4 vezes para as semifinais de conferência Dessas 4, ele passou 1 para as finais de conferência apenas Isso foi em 2001 Quando ele foi MVP da NBA E carregou os 76ers nas costas Com uma média de 46,2 minutos por partida Nessa temporada de 2001 Eles venceram o Milwaukee Bucks Nas finais da Conferência Oeste por 4 a 3 Nas finais da NBA Eles começaram ganhando o jogo em Los Angeles Do Los Angeles Lakers Numa cesta do Alan Iverson Em cima do Tyrone Lu Hoje atual técnico campeão da NBA Pelo Cleveland Cavaliers Os Sixers acabaram perdendo os 4 jogos seguintes E os Lakers foram campeão Derrotando o Philadelphia por 4 a 1 Mas esta vitória no jogo 1 das finais Foi a única derrota dos Lakers Naqueles playoffs Eles acabaram com uma campanha de 15 vitórias E uma derrota Chegando ao pódio Do Top 10 jogadores não campeões da NBA Temos Charles Barkley Na primeira rodada dos playoffs Das 13 vezes ele ganhou 8 Dessas 8 vezes nas semifinais da Conferência Ele ganhou apenas 3 Dessas 3 vezes que ele chegou As finais da Conferência Ele ganhou apenas 1 E nessa única final da NBA Ele perdeu Isso foi em 93 Com o Phoenix Suns Ano que ele era o MVP E acabou perdendo o título Num toco do Horace Grant Em cima do Kevin Johnson No finalzinho do jogo 6 As outras duas finais de Conferência Que ele chegou Foi na temporada dele como estreante Em 84-85 pelo Philadelphia 76ers E em 97 com o Houston Rockets Mais uma vez ele perdeu Com um lance no finalzinho Uma cesta de 3 pontos Do John Stockton Que eliminou o Houston Rockets E levou o Utah Jazz As finais da NBA daquele ano E falando em John Stockton O segundo lugar do meu top 10 É para uma dupla Crown Malone e John Stockton juntos Eles somam 24 All-Star Games Eles jogaram quase toda a carreira juntos O Stockton estreou um ano antes Do Crown Malone pelo Utah Jazz E o Crown Malone jogou um ano a mais Com o Los Angeles Lakers Por isso as pequenas diferenças ali Nas campanhas dos dois As duas finais que o Utah Jazz perdeu Foram em 97 e em 98 Ambas para o Chicago Bulls De Michael Jordan E essa final extra Que o Crown Malone perdeu Ele tem 3 derrotas Em finais da NBA Foi em 2004 Pelo Los Angeles Lakers Quando ele estava naquele super time Com o Gary Payton Kobe Bryant E Shaquille O'Neal Mas isto não foi suficiente Para derrotar O Detroit Pistons De Chelsea Billows Rashid Wallace Ben Wallace Tashon Prince E o Richard Hamilton Os Pistons foram os campeões Naquele ano E Crown Malone se aposentou Sem ter sido campeão da NBA E agora chegamos ao primeiro lugar No meu top 10 Dos jogadores não campeões Da NBA Vocês podem deduzir quem é Até pela miniatura do vídeo Que tem uma foto dele O primeiro colocado é Eldin Baylor Um dos maiores jogadores Da história do Los Angeles Lakers Ele atuou pela franquia Entre 59 e 72 Pensamos nos recordes Que na época dele Não havia primeira rodada Dos playoffs Os times começavam direto Nas semifinais Ou nas finais da divisão Ele esteve 10 vezes Nas finais da conferência E ganhou 8 Isso parece uma ótima campanha Não? Pois nessas 8 vezes Que Eldin Baylor Esteve nas finais da NBA Ele perdeu as 8 Eldin Baylor Ao mover apenas nasceu Na época errada Pois ele estava Num time muito bom Do Los Angeles Lakers Essas 8 derrotas Foram em 59 62 63 65 66 68 69 Todas para o Boston Celtics De Bill Russell O homem que tem 11 títulos Em 13 anos Aí o Bill Russell Se aposentou Então 1970 Era o ano Para Eldin Baylor Ser campeão Certo? Errado Pois eles chegaram Até as finais Contra o New York Knicks E também perderam E para deixar tudo isso Mais Traje cômico Na temporada 71 72 O Eldin Baylor Se lesionou Depois de 9 jogos E acabou se aposentando A partir do jogo Seguinte A sua aposentadoria Os Lakers Embalaram 33 vitórias Seguidas E esse é o recorde De vitórias seguidas Da história da NBA E naquele ano Os Lakers Finalmente voltaram A ser campeões Da NBA A franquia de Los Angeles Cedeu um anel Para o Eldin Baylor Em respeito A toda a história E toda a carreira dele Pelo Los Angeles Lakers Mas oficialmente Eldin Baylor Não é um campeão Da NBA Por tudo isso Por ter jogado Tantos anos Num time grande Como o Los Angeles Lakers Por ter chegado Oito vezes a final E por nunca ter sido Campeão da NBA Mesmo assim Eldin Baylor Tem o primeiro lugar No meu ranking Dos jogadores Não campeões Da NBA E meu vídeo Se encerra por aqui Espero que tenha sido curioso Se vocês concordam Discordam Escrevam aqui embaixo Nos comentários Quem vocês acham Que deveria estar também Nesse ranking Dos jogadores não campeões Vou fazer um parênteses aqui Eu não citei nenhum jogador Que ainda está em atividade Como por exemplo Carmelo Anthony Chris Paul Chris Paul até se fez Mas por exemplo Vince Carter Que está no finalzinho Da carreira E não deve ser campeão Temos o Kevin Durant Que ainda não ganhou Mas está tentando Ganhar esse ano Talvez quando vocês Estejam assistindo Ele já seja campeão Pelo Golden State Warriors Tem o Dwight Howard Enfim Vários jogadores em atividade Também não são campeões Mas eu fiz a lista Apenas com jogadores Que já estão aposentados Beleza? Fica aqui Um grande abraço Sigam assistindo Meus vídeos aqui no canal Aqui tem dois Abaixo das minhas mãos Muito obrigado Quem está compartilhando Um grande abraço Para vocês E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo E até o meu próximo vídeo